Assim como a coça anseia por águas Como tela seca precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti Ei, meu e Deus meu Assim como a coça anseia por águas Como tela seca precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti Ei, meu e Deus meu Vai chover, Senhor Jesus Derrama a chuva nesse lugar Vem com Teu rio, Senhor Jesus Inunda o meu coração Assim como a coça anseia por águas Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti Ei, meu e Deus meu Vai chover, Senhor Jesus Derrama a chuva nesse lugar Vem com Teu rio, Senhor Jesus Inunda o meu coração Vem, vem, vem Vai chover, Senhor Abre as portas do céu E vai chover Essa geração precisa da Tua chuva Essa geração precisa Faz chover Faz chover, Senhor Jesus Derrama a chuva nesse lugar Assim como a costa anseia por águas Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti Ei, meu e Deus meu Assim como a costa anseia por águas Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti Ei, meu e Deus meu Vai chover, Senhor Jesus Derrama a chuva nesse lugar Vem com Teu rio, Senhor Jesus Meu coração tem sede de Ti Meu coração tem sede de Ti Ei, meu e Deus meu Vai chover, Senhor Jesus Vem com Teu rio, Senhor Jesus Inunda o meu coração Vem, vem, vem Vai chover, Senhor Vai chover, Senhor A nossa querida Querida Marília Mendonça Que nos deixou Que nos deixou, né Essa semana aí E ela louvando a Deus Todo mundo fez Todo mundo fez bastante aí Inclusive eu fiz um vídeo também Mas não deu certo Por causa dos direitos autorais Então, Silvana Braga É cantora gospel E ela viu esse Esse vídeo também Da Marília Mendonça Cantando esse louvor E ela pediu pra gente Ela pediu pra gente fazer isso aí Ela tá aqui Oficial do gospel Aqui do nosso canal Nossa amiga divulgadora E cantora também Então, nós fizemos Essa pequena homenagem Com muito respeito A todos os fãs E a família Um abraço a todos aí Abraço Silvana Braga Abraço a todos os cantores aí Gospel E todos os cantores Secular E todo mundo Que tá sempre junto com a gente Obrigado Até a próxima Descanse em paz Marília Mendonça